Aleluia! Vamos adorar comigo ao nosso Deus? Ainda que esteja a dor, que me ama a ti, sem perder, suplicar, mais perto quer estar. Mais perto quer estar, meu Deus, nem ti. Nas trevas vou sonhar, mais perto quer estar. Mais perto quer estar, meu Deus, nem ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Eu sempre tenho lugar mais perto. Quero estar, meu Deus, nem ti. Meu Deus, nem ti. Aleluia! Deus te abençoe.